E aí galera, tudo bom? Meu nome é Ramon e bem-vindo ao meu canal. Bem, aqui eu pretendo trazer a evolução da minha carteira financeira ao longo dos anos. Eu comecei a investir faz 3 meses e vou mostrar agora a minha trajetória. Então, eu já estou aqui no site da corretora, eu uso a Nu Invest. Lembrando, esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento. Então, eu estou explicando as coisas que eu fiz, né? Na minha perspectiva, eu não estou recomendando que vocês comprem nenhuma ação. A primeira coisa que eu fiz aqui foi comprar na renda fixa, né? Comecei a investir porque a taxa selic estava explodindo e, nossa, todo mundo 1% a mês. E, caralho, ia dar o 4. Então, bora. Fui lá e coloquei aqui, ó, 100 reais, 100 pila. Que foi esse CDB aqui do Banco Robins. Já fazia 3 meses que ele está aí, né? E esse é o valor total, né? Olha aqui um negócio aí que você não pode resgatar o anticipado. Porque senão você vai ter que, né, perder. Aí, por consequente, né? Peguei, nossa. Eu trabalho de Uber, né? Dirijo um carrinho, vum, vum, dry, vry e pá. Mais 150 e coloquei aqui de novo. 115% CDI, né? Quando o CDI cair, nossa, a rentabilidade disso aqui vai lá embaixo. Mas pelo menos o dinheiro vai estar aí, né? Eu estava no tempo de me formar e pegar o dinheiro para fazer alguma coisa. É que também não dá para resgatar o anticipado, né? Porque senão se vai receber nada. E, infelizmente, é isso. Então, eu comprei também, né, duas cotas de SPTW aqui. A 43,26 aqui. E, é... E comprei também a Nubank. Comprei... A sonda Nubank é 3 reais. Comprei 3 cotas aqui, ó. Tá bonitinho. Aí, eu resolvi vender, né? Valorizou um pouquinho aqui, ó. A SPTW. E eu vendi elas. Sei lá, tentei fazer tipo day trade, assim. Swing trade, assim, de uma semana. Agora, já no mês de julho, é... Eu comecei a aportar um pouquinho mais, né? Porque eu comecei a gostar do que estava acontecendo ali na minha carteira. A rentabilidade comigo. Estava ganhando 1 real sem fazer nada. Daí, então, eu comprei ali a Ambev. Paguei 14 reais aqui. Comprei 5 cotas, né? Paguei, é... Em média aqui, uns 14,13. Nas 5 cotas. Comprei a Azul também. 16 cotas. 187 reais. 11,72 por cota. É... Comprei mais fundo imobiliário, né? EBSGHF. É 9,76. Comprei Gol também, né? Juntamente ali. O Azul, a 11. O Gol estava a 7 reais. Comprei. Comprei Clabinha 3,88. Comprei Magalua 2,61. E... Comprei Nubank a 3,36. Que eu tinha subido um pouquinho. Eu estava pensando que ia subir mais. Então, comprei mais, né? Comprei mais duas. E aí, totalizou aqui, ó. Uns 440 reais. E logo após isso, é... E logo após isso, é... Eu... Comprei mais Ita... Eu comprei Itaúsa também. Nossa, um da Itaúsa aqui é 8,52. E eu vendi a Clabinha 3,70. Porque estava caindo, caindo. Eu fiquei com medo. Não tirei meu pé pra trás, né? Depois eu comprei mais Itaúsa. 8,53. Eu comprei a Google. 3,92. 3,97. A Itaúsa... 3,40. E... E a Google. Vendi a 8,00. Comprei a 7 e vendi a 8. Eu ganhei 10,00 nessa operação. 8,00 e pouco. Mais ou menos. Aqui eu comprei a Amazon também. 4,00. E... E comprei mais a Azul. A 11,48. Agora, no presente mês, então, né? A carteira... Ela tem... Tá com uma rentabilidade de 14%. Eu ganhei 113,00 de valorização. Acredite. Se quiser ou não. E... Aqui a gente pode ver no gráfico, no mês, né? Se eu deixasse só no CDI. Já está rendendo 3%. Enquanto a minha carteira está em 18%. De, né? 6 vezes mais, né? Quem não quer ganhar 6 vezes mais do que tem. Aqui, no primeiro mês, eu ganhei 3,10. 17,00 e 113. Mas, além disso, né? Vamos ver como está a minha carteira hoje. Nesse mês de agosto, nossa, aconteceu muita loucura. Puxa. Fiz tanta cagada, fiz tanta coisa. Eu preciso de noção, né? Primeiro, aquela ação lá da Azul. Aquela ação da Azul que eu comprei por 11,00. Eu poderia ter vendido por R$18,00. Eu tinha 22 cotas. Eu ia ter R$7,00 de ganho por cota. Ia me dar um mais de R$150,00. Só que eu vendi e quando bateu R$12,00, larguei os bets. Então, nossa, foi um abalo, né? Está de R$16,00 agora. Magalu também é a mesma história. Comprei a R$2,60,00 e pouco. Podia ter vendido a R$4,60,00, mas vendia a R$3,30,00. No primeiro topo, depois que ela explodiu. Explodiu do fundo do poço. Mas a R$1,00 eu tinha aqui, né? Podia ter ganhado mais de R$1,00 pra ação. E eu tinha bastante Magalu também. Pra quem... Pra minha renda, né? Bastante Magalu. Umas 10. Bastante, né? Tá bom? Então, vamos ver aqui a minha carteira atual, né? Como que está aqui no mês de agosto. A gente tem aqui o banco... O CDB do Banco Robins aqui, ó. Um lucro subindo 3,7%. No terceiro mês de rendimento. A gente também tem aqui o Banco Robins, 3,37. CDB, CDB, 2,42. É... 14 cotas aqui, ó. De copé. Compre ela R$7,01, né? Agora ela tá valendo R$7,08, né? No último empregão de hoje, né? Na quinta-feira. Uma outra também que, né? Recentemente importou uma fábrica de chips, né? Microchips, processadores. Pros Estados Unidos da DSM, né? Os Estados Unidos importou e que vai começar, vai pegar bastante chips. Daqui a 3 anos é Intel. Então, eu comprei uma ação aqui já pra deixar no portfólio. NVIDIA também aqui. Uma cota. Comprei R$16,63. A minha queridinha, por enquanto, Petrobras, Petro A4. Minha maior posição na carteira, por enquanto. Tenho o Sanepar. Eu tenho bastante empresa estatal, né? Na minha carteira. E também bastante empresa do Paraná, né? Que eu sou de Curitiba. Isso aí totaliza 47% da minha carteira. São ações. Essas são as ações. Essas três ações, né? As três estatais, né? Copel, Petrobras e Sanepar. De renda fixa, são as três aqui também, né? Meu pior arrependimento também. Investir nessa renda fixa. Não devia ter feito isso, não é isso, mas eu tive. Meus dois BDR, né? As empresas do exterior. R$27,82 e R$15,30 aqui, né? Só uma cotinha pra deixar marcado ali que eu quero comprar mais. Fundos imobiliários. Primeiro aqui, Max Renda. MxRF11, o queridinho do pessoal. VGHF11, também queridinho, né? O aparelho tem, né? Agora a gente tem XPCA. No setor agro. Alvando de fundo, eu tô com cinco cotas, né? Esse R$7,85. Então aqui você tem aqui os proventos que eu recebi em acosto. Foi R$46,00 de Petrobras. Do quanto eles pagaram metade. E vão pagar mais metade dia 20 de setembro desse mês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero postar mais vídeos aqui pra demonstrar a evolução da carteira, né? Ao longo desse ano. Ao longo do ano que vem. E vamos ver como que a gente vai indo. E não se esqueça de deixar o like aí se você curtiu o vídeo. Se você tá aqui, né? Se inscreva no canal, por favor. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.